loja.com não, aliás, é www.flowpodcast.com não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu ah é, como que era? loja.flowpodcast.com.br ah é, caralho caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais os caras tão postando vídeo lá, eu só vejo o resultado assim que é bom assim que é bom, você vira um YouTube já tem, já tem já tem um bom tempo que somando as coisas aí, todos os números das plataformas, tá dando mais de 200 milhões de visualizações por mês tem muita coisa em Facebook também, viu aliás, Lord, isso é pra você viu cara, não sei se você tá postando vídeo lá, mas abandonei o Facebook cara, não não dá view pra mim lá, ou quando dá, dá 2 dólares eu acho que o problema do Facebook não é nem só isso né, o YouTube eu acho que consegue quebrar muito mais a barreira geográfica do que o Face o Face vai ficar rolando aqui no Brasil e você tem muita visualização no YouTube de fora, né muito, não, é totalmente totalmente fora totalmente fora por isso que ele fala mal de todo mundo dentro que ele não tá nem raro não tem raro preto com ninguém é só o Master que sofre mas eu não, eu não, eu cheguei a botar um monte de vídeo lá peguei meus vídeos velhos, botei lá, cara não, não virou não eu perdi minha monetização no Facebook do área secreta agora por quê? eu tomei copyright no meu próprio conteúdo ah, mas você posta igualzinho? eu não, eu te dito você dá um delayzinho não, você tem, é, não, dou delay dou delay e quando? e a gente costuma, eu tenho mais de 1.300 vídeos então eu tenho conteúdo aí pra, tinha conteúdo pra 3 anos e a gente foca primeiro nos que viram ali você tem estocado? é, porque eu tenho os vídeos do YouTube, né eu já gravei mais de 1.300 vídeos ah, e aí a gente vai pegando os que viralizaram mais no YouTube e mais eu vou falar aqui, é um negócio que pode ser meio feio mas, cara, você tem que entender um pouco a demografia sabe o que eles gostam muito lá no Facebook? ninguém tá assistindo lá no Facebook, os caras gostam muito de vídeo, por exemplo de eu ensinando a abrir cadeado ah, entendi de bandido bandidinho você sabe abrir cadeado? eu aprendi vendo vídeo na internet mas eu sei, abrir algema, cadeado mas em quanto tempo você abre um? algema rápido mas você não é com aquele negocião lá não, não, não com cadeado você precisa ter ferramentinha mais bonitinha algema com qualquer coisinha de metal dá pra abrir um clipes dá pra abrir dá pra abrir um clipes dá pra abrir então eu vou te dar pra abrir